Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Eles disseram, Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento? Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, Peguem isto e repartam-a entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo, Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o filho do homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu, mas ai daquele que está traindo o filho do homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, Os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer, ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos, Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, Pois agora, quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram, Senhor, aqui estão duas espadas. Basta, respondeu ele.